A equipa Bataqueiro-Fanfas-Cabeleireiro-Casa Feliz foi a vencedora da 24ª Maratona de Futsal Cidade Chaves ao bater na final a equipa Mike Davis, mecânica Silvio Talho Carneiro, por 5-1. Jogo a jogo e ao longo dos três dias de competição, 14 equipas lutaram por um lugar na última partida, mas apenas duas poderiam chegar à final. Uma final com caras bem conhecidas do panorama do futsal nacional e que presentearam o público nas bancadas do pavilhão municipal com um bom jogo. Domínio absoluto da equipa laranja, que ao intervalo vencia por 2-0, com dois golos de coelho, o primeiro aos 4 minutos, num lance de insistência, e o segundo aos 6 minutos, marcado do mesmo lado após um excelente passe. A equipa de Tazaki e companhia ainda tentavam responder, mas Cláudio Martins, que já representou boticas na 1ª Divisão, protegeu bem as suas redes. Na segunda metade da partida, Lincoln, que também já jogou pela equipa barruzão algumas épocas, aumentou a vantagem para os laranjas aos 25 minutos. Aos 39 foi a vez de Formiga, que aproveitou a baliza aberta para fazer o 4-0, numa altura em que os azuis jogavam no 5-4. O 5-0 surge por preto logo a seguir. O golo de honra para Tazaki e companhia saiu do calcanhar de Paulo Faria. Golo de letra daquele que foi considerado o melhor marcador do torneio, com 12 golos apontados. Sim, com um resultado final, na final de mais uma edição da Maratona de Futsal Cidade Chaves, a mais antiga e, por muitos, considerada a melhor do país. Cláudio Martins, que para além de ter arrecadado o título de campeão, levou para casa o prémio do guarda-redes menos batido, diz isso mesmo, melhor torneio do país, onde se reúne amigos para jogar a bola há já alguns anos. Esta é a melhor maratona do país, por isso, ganhá-la é sempre ótimo. Eu costumo vir aqui todos os anos a jogá-la, já venci algumas vezes, mas a situação é sempre boa, porque jogámos contra os melhores jogadores de Portugal, principalmente daqui do Norte, e são jogos sempre disputados até ao fim, e é uma boa sensação. Nós, acima de tudo, somos um grupo de amigos que nos juntamos durante alguns fins de semana, assim, nas férias, para disputarmos este tipo de torneios, e é muito bom mesmo, podemos juntar outro do agradável, que é não perder esta oportunidade de praticar a modalidade que tanto gostámos, e de ajudar a divulgar um pouco mais a modalidade, claro. O único flaviense na final, Daniel Tazaca, ficou satisfeito por ter voltado a jogar na maratona e pelo carinho que recebeu das bancadas. O guarda-redes louvou a organização pelo evento que dá movimento à sua terra. É sempre bom, estou em casa, sinto-me em casa, já não jogava a maratona há muitos anos. Há um bocado por uma política minha, porque não gostava de estar aqui, às vezes criamos problemas, e como estou aqui na cidade prefiro sempre estar com os amigos, e estar num ambiente mais, sem ser de competição. Este ano convidaram-me, era mais uma razão para vir cá visitar a Malta, e é sempre bom estar em Chaves, é a minha terra, e acho muito bem, e apoio estas iniciativas, porque acho que dá movimento à cidade, e eu gosto de ver a cidade com gente, e principalmente a praticar desporto. Muitos aplausos da bancada ao longo dos jogos, é sempre bom sentir esse carinho. Claro, e principalmente de miúdos novos, que eu nem fazia ideia que eles sabiam da minha existência sequer, e é verdade, mas é verdade, e queria um carinho especial ver as miúdos novos, a chamar por mim e a apoiar-me, é bom, é sentir-se em casa e sentir apoiado por eles. Como já foi referido, Paulo Faria, da equipa vencida, foi considerado o melhor marcador do torneio com 12 golos marcados. Em terceiro lugar ficou a equipa CDM Futsal, que levou ainda ao prémio de equipa mais flaviense. Coisas boas desta maratona, é uma das melhores do país, já tem anos, e toda a gente gosta de participar nesta maratona. E tem mérito porque foi a equipa com mais flaviense. Tem-se mérito quando se trabalha um ano inteiro, que esta equipa joga na 2ª Liga, do Campeonato Nacional de Futsal, trabalharam todo o ano. Foi pena não poderem vir os outros jogadores, o restante do plantel, que podíamos dar uma palavra. No final do torneio, a organização a cargo do Hockey Club Flaviense, mostrou-se satisfeita com a presença em massa nos três dias de maratona, e garantiu que pretendem dar continuidade ao evento. Conseguimos deixar o pavilhão que já há 2 ou 3 épocas, que não se conseguia, e trouxemos cá muito, muito, muito pessoal, muito bom jogador. 3 ou 4 equipas muito fortes mesmo. Agora, quanto ao número de equipas, não podemos fazer nada. Conseguimos reunião, que eu digo muito público, chamamos público, acho que atraímos público à cidade, todo o movimento, todo o círculo que se movimenta em torno das maratonas e do hockey em si. Além de, é preciso não esquecer que a direção foi remodelada, isso é muito importante, foi remodelada a outra direção, e vamos trabalhar cada vez mais e melhor para levar o hockey, o nome do hockey, a um patamar que já esteve, que é sem dúvida algum lugar dele. 3 dias sem parar de muito futsal, onde os amantes da modalidade podem ver de perto e ao vivo os jogadores de alto gabarito. No próximo fim de semana, é a vez das meninas mostrarem o que valem na maratona feminina de futsal, nos dias 11 e 12 de julho. Tchau.